Se você quer ter um café no estilo dos filmes americanos, uma máquina de wafel será ideal para você. Afinal, um simples café ou lanche ganha um toque especial quando acompanhados de um wafel caseiro. Por isso, nesse vídeo vamos te mostrar as melhores máquinas de wafel do mercado. Peço por gentileza que você marque agora sua presença com aquele seu like inteligente. E se você ainda não inscreveu, inscreva-se aí no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos. Sétimo lugar Máquina Golden Wafel Britânia. Prática e compacta, essas são as principais características da máquina de wafel britânia. Seu formato redondo permite fazer um wafel por vez, que pode ser dividido em 4 pedaços, o que é excelente para uma família de 4 pessoas, por exemplo. Suas placas antiaderentes facilitam o preparo e a limpeza do aparelho. Ela possui potência de 850 watts e seletor de temperatura com 6 opções, que variam de 0 até 220 graus centígrados, te permitindo escolher entre wafel macios ou mais crocantes. Conta ainda com luz leve, que indica quando as chapas já estão na temperatura desejada. Adquira essa máquina de fazer wafel doméstica em 127 ou 220 volts. Sexto lugar Grill Pratic Wafel Mundial. Com a máquina de wafel mundial você prepara aquele wafel redondo, bonito e crocante. O modelo está disponível nas voltagens 127 e 220 volts, tem placas antiaderentes, controle de temperatura e porta-fio. A alta potência de 1200 watts faz com que seu wafel fique muito mais crocante e seu preparo seja ainda mais rápido. O modelo vem com termostato, que te permite regular a temperatura de 0 a 200 graus centígrados. Com isso, você pode preparar wafel mais moreninhos ou mais branquinhos. Com preço acessível, ele ainda possui um excelente custo-benefício no mercado. 5º lugar Grill Elétrico 2 em 1 Black Decker Apesar de ser uma das mais baratas do mercado, essa máquina de wafel da Black Decker irá satisfazer as necessidades dos menos exigentes. Possui placas fixas, mas antiaderentes e fáceis de limpar, além de luz leve, que indica quando seu wafel está pronto. O produto está disponível em 127 ou 220 volts. Contudo, a potência de apenas 700 watts faz com que o cozimento demore mais e que seu wafel não fiquem tão crocantes por fora. Com essa máquina é possível fazer até dois wafels por vez, por isso, ela é mais indicada para casais ou famílias menores. Esse produto super prático ainda pode ser armazenado na posição vertical. 4º lugar Wafel Maker Filco Retro Essa máquina de fazer wafel filco tem placas antiaderentes, o que facilita na hora de limpar o aparelho. Além disso, ela tem suporte para fio e pode ser armazenada na posição vertical. Ou seja, é uma máquina prática e compacta. A máquina da Filco tem ainda a base com peças antiderrapantes, oferecendo segurança. É um modelo muito interessante e bonito pela sua cor vermelha e seu estilo retrô. Ele pode fazer parte da decoração da sua cozinha. Porém, possui algumas desvantagens. A potência de 700 watts e o fato das placas não serem removíveis. Por conta da potência baixa, os wafels demoram um pouco mais para ficar prontos e não ficam tão crocantes. 3º lugar Mini Máquina de Wafel Dash A mini máquina de wafel dash é uma das menores disponíveis no mercado, com diversas cores alegres para combinar com sua cozinha. Com voltagem de 110 volts, é só conectar na tomada e preparar o wafel com 10 centímetros de diâmetro. O produto acompanha um livro de receitas para implementar seus lanchinhos. Além disso, possui placas antiaderentes e fáceis de limpar que se aquecem rapidamente e de forma uniforme, garantindo massas perfeitas e douradinhas. Com potência abaixo das demais do mercado, o produto é perfeito para matar a vontade de comer wafel de vez em quando. 2º lugar Sanduicheira Wafel Oster Chrome Ao comprar essa máquina de wafel oster, você adquire um produto dois em um. Isso porque, ele vem com placas antiaderentes intercambiáveis que te permitem preparar wafel ou sanduíches. As placas são removíveis e podem ser lavadas na torneira. Além disso, possui termostato automático, que mantém a temperatura igual durante todo o cozimento. Sua potência de 700 watts irá te permitir fazer sanduíches deliciosos e wafel clarinhos e fofinhos. A Oster é uma marca de qualidade e isso é comprovado pelo grande número de compradores que aprovam e recomendam esse produto. Adquira o produto nos links, na voltagem de 127 ou 220 volts. 1º lugar Máquina de Wafel Pseulipress Cuisinart A Máquina de Wafel Cuisinart Pseulipress é feita com material resistente de aço inox e placas antiaderentes para facilitar o preparo e a limpeza. Nela, você pode preparar simultaneamente, dois wafels redondos de 10 cm de diâmetro. Ela conta com 5 posições de escurecimento, para você escolher um wafel mais douradinho, ou clarinho. Também possui luzes indicadoras de funcionamento. Contudo, a marca não informa a potência do produto, além disso, você só encontra a venda em 127 volts. Imagino que você ficou com água na boca após ver esse vídeo, não perca tempo e compre já a sua máquina de wafel. Lembre-se de verificar o formato do wafel, características das placas e potência. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!